Bom dia irmãos, eu sou o pastor Zerigidum, estou aqui diante de vocês para mostrar o poder do Zerigidum na capoeira e com ele vou dar um a um no satanás na vida de vocês. O pastor Zerigidum hoje vai falar sobre os jovens, esses jovens que estão na perdição, esses jovens que só querem saber de bebida, de noitada, só querem saber de sexo, vem que o sexo é duxo. Meus queridos, meus amados, vou chamar aqui um jovem, esse jovem está perdido, só quer saber dessas músicas de perdição, lepo lepo, beijinho no ombro, mas eu, pastor Zerigidum, com o poder da capoeira, vou dar um a um no satanás na vida desse jovem, dentro aqui meu jovem, por favor meu jovem, olhe para essa câmara, diga o seu nome, Giacletti, fala mais alto, Giacletti, Giacletti com K, Y, 2S mudo, entendeu? Que nome feio da porra, meu filho! Minha mãe colocou em mim, homenagem do meu tio agora. Cata a boca, eu vou com o poder do Zerigidum, fica aqui meu filho, vou dar um a um no satanás na sua vida, Fica! Fique parado aí, meu filho! Mudou alguma coisa, meu filho? É um porra nenhuma não! Ô, Mizifir, não, não Mizifir, é outra coisa, fica quieto, meu filho! Melhorou, meu filho? Não, meu filho! Hum, meu filho! Agora, pelo poder do Zerigidum e da capoeira, this is Zerigidum! Entra agora, meu filho! Tô curado, meu pastor, graças a Deus! Aranauê! Tô curado, meu filho! Tô curado, meu filho! Shirazadi! Isso é... Toma na churrei... Tinha pra puta! Chewbacca! Parangarico de Miguaru! Meus amados, meus queridos Estou aqui mais uma vez Pra pedir que vocês compartilhem Esse vídeo Se inscrevam no canal Dê um like aqui embaixo Muito obrigado